Salve acelerados, sejam bem-vindos a um estacionamento qualquer aqui em Woodland Hills, Norte de Los Angeles, para um evento muito especial chamado Supercar Sundays, ou seja, domingos de supercarros, domingão aqui de inverno, mais ou menos uns 10 graus. A galera se junta aqui, quem tem gasolina e adrenalina na veia, as tribos aceleradas dos mais vários tipos aqui em Los Angeles, se juntam no estacionamento desse shopping para confraternizar e, quem sabe, até dar um rolezinho na Topenga Canyon Road, que é uma estrada bem legal aqui perto, e nós, que não nos mexamos, como se diz lá no sul, viemos maquinados aqui com a nossa Ferrari GTC 4 Lusso, acelerou-lê dela em breve no acelerados, a gente foi para o Death Valley e sujou bastante a bichinha, eu já customizei ela aqui na poeira, não sei se vai dar para ver, com o logotipo do Imortal Tricolor. Despertando muita curiosidade aqui entre os americanos e a Lusso, mas deixa eu mostrar para vocês o que tem aqui, porque tem muita coisa legal, vem comigo. Como eu falei, é um estacionamento de shopping, então o esquema é aberto aqui, R8zão manobrando, você não sabe o que você vai encontrar, as pessoas estacionaram aqui de forma orgânica, então eu vou pegar um corredor qualquer aqui, para randomicamente mostrar o que tem de mais legal, já começando com este Viperzão aqui, preto, isso aqui, se a gente for traduzir em português livre, faster than fuck, tirem aí as suas próprias conclusões, mas o que é legal aqui, Viper, por exemplo, é um carro muito difícil de a gente ver no Brasil, é uma chance de a gente ver algumas coisas, a gente costuma namorar por revista, por YouTube e tudo mais, mas ver de perto assim, sentir o cheirinho de novo, é raro a gente ter essa chance, e aqui a gente tem. Então vamos lá, fazendo a passagemzinha randômica no corredor, só para vocês terem noção aqui, F430, Nissan GTR, um Rafael Munhoz, muito sensual aqui, filmando esta sensacional 328 GTS, um carro famoso no Brasil, conhecido como a Ferrari do Magnum, mas olha isso aqui, literalmente é a Ferrari do glorioso Magnum, está aqui no volante, Tom Selleck, seu brigodão nos 80s, esse Focus RS aqui, também curti muito, o cara fez uma pintura, uma envelopagem, como se o carro estivesse sujo, pintura de lama aqui, Focus RS daqueles carros que a gente também namora, namora, torce para vir para o Brasil, mas nunca vem, esse aqui está lindasso, um carro de Rally, sinistro, do lado dele um GTR, e Mini John Cooper Works GP, também uma versão bem rara da gente ver no Brasil, do lado de cá, Toyotinha GT86, Nissan 350Z, com aquela pintura que estava na moda na época do Veloz e Furiosos, agora não tão mais assim, digamos, BMW M2, um Evozinho aqui perdido também, um carro que está, infelizmente, não teve um sucessor ainda, né, está rariando o Evo, agora saca aqui, a tribo dos mustangueiros, Shelby aqui é mato, Camaros L1, Camaros E28 também é mato, olha que style essa PMzinha 2002 aqui, ó, primeiro Sport Sedan mesmo da BMW, toda a preparação de corrida, olha que brinquedinho legal para um track day aqui, hein, enfim, peguei mais um Viper ali perdido, peguei um corredor randômico aqui, só para vocês sentirem um pouco a vibe do evento, agora com um pouco mais de calma, vou procurar alguns destaques, principalmente coisas que a gente realmente não tem acesso, vai, no Brasil, vou tentar mostrar um pouco mais de perto para vocês, se você, como eu, é um trintão que cresceu assistindo Sessão da Tarde, você reconhece esse Pontiac Transan pretão aqui, do nosso glorioso Burt Reynolds em Smokey and the Bennett, eu acho que esse filme em português se chama HM5R, enfim, é um nome que não tem nada a ver, o nome original, é uma belezura, esses carros aqui, assim como, vai, Maverick, Dodge Dart no Brasil, eles ficaram muito, eles eram até caricatos, né, eram carros ali que nos anos 90, eram simplesmente carros velhos, não eram pontuados, e hoje eles são muito pontuados, uma utilizando desses aí, você podia ter comprado ele por, sei lá, dois, três mil dólares nos anos 90, e hoje são carros que facilmente passam dos cem mil dólares mesmo aqui. E aqui, não poderia deixar de faltar, o Screaming Chicken, que eles chamam, né, é para ser uma águia, a Pontiac certamente queria que fosse uma águia, mas o apelido que esse capô aqui recebeu nos Estados Unidos foi de Screaming Chicken ou Galinha Gritante. Falando de coisas que a gente não vê no Brasil, eu pelo menos nunca vi nenhum desses aqui, ó, no Brasa. Isso aqui é um Plymouth Prowler, é um Hot Rod Retro que a Chrysler fez ali, fim dos anos 90, início dos 2000, para tentar salvar a marca Plymouth, que estava morrendo, o que aconteceu? A marca morreu, o Prowler foi um grande fracasso, até porque ele tem um motor V6 e não V8, os entusiastas aqui criticam muito o carro por causa disso, com esse visual diferentão aí também, é um carro que está ressuscitando aí, voltando a ser cultuado, respeitado, e tem um visual muito diferente, né, um Hot Rod contemporâneo. Mas aqui por dentro você vê aquele painelzão de plástico emborrachado, bem típico dos anos 90 aí. É um carro que eu nunca guiei, vamos ver se eu dou uma chavecada no bom, né. A tribo dos pontiaqueiros, o Pontiac é a marca também que morreu, né, então os carros estão adquirindo cada vez mais, pulando o Chevy aqui, status aí de cult aqui nos Estados Unidos, né. Mais um Trans Am, screaming chicken no capô. Gosto é aquela coisa, né, não se discute, mas independente de gosto, apesar de esse aqui ser o meu carro favorito aqui, dá pra dizer que o carro mais importante que estava nesse Super Car Sunday aqui é esta belezura aqui, se você não conhece, é um Lamborghini Miura, considerado o pai dos supercarros, aliás, o nosso Miura no Brasil, fora de série ali dos anos 80, deve o seu nome, essa maravilha aqui, desenhada por Bertone. O que que é o Miura? Ele é considerado o pai dos supercarros, digamos assim. Foi o primeiro supercarro italiano com motor central, que é a arquitetura usada até hoje, sei lá, na Huracan, nas Ferraris, como 488, é a arquitetura de um Fórmula 1, né, você coloca o motor central ali, entre o piloto e o eixo traseiro, isso dá a maior estabilidade, digamos assim, inerente, né, melhor física, melhor dinâmica, digamos assim, antes do Miura, a maioria dos carros esportivos tinha o motor dianteiro, a própria Fórmula 1, no início, lá, mas naquela época, imagens do Fangio, aquela coisa, no 50, tinha o motor dianteiro. Então, esse carro foi uma revolução muito importante, e por isso, ele é um carro muito raro e muito valioso. Aqui na Califórnia, é uma saca do Rolls Royce aqui do lado da Miura. Também tem a placa preta, amigo, uma placa especial, não deve pagar IPVA. como quem tem amigos tem tudo nessa vida, é claro que a gente não veio aqui só para olhar e sim também para acelerar. Eu estou aqui com o meu parça, Antony, no meu tempo de morar aqui nos Estados Unidos. Ele tem esta sensacional Ferrari Dino roxa. Então, Antony, nos diga um pouco sobre a sua carro. Você tem o carro por cerca de 3 anos. Sim, eu tenho o carro por cerca de 3,5 anos agora, e eu sempre queria uma Ferrari 308 Series, mas eu tive o desenho para o design de Bertone, e essa carro veio antes de quando, quando eu era criança. Então, estava na minha lista de carros que eu queria ter, e, eventualmente, o carro certo apareceu no momento, e eu pensei, vamos pegar o trigo. Mas essa carro, quanto custa por ele? Não muito. Ainda menos. Provavelmente, o que custa um trabalho de trabalho para essa carro. Sim, mas, dê-nos a figura, porque os brasileiros irão louco sobre como carros estão aqui. Eu pagaria menos de 20 mil dólares. Menos de 20 mil dólares na Ferrari aqui. Mas agora, as coisas estão indo louco e tudo isso. Então, se eu tivesse que comprar o carro agora, isso nunca teria acontecido. Então, isso é um Ferrari super único. Você realmente precisa ser um Ferrari conhecente para entender a história detrás dessa carro. Sim, porque não é o seu tipo ou tradicional Ferrari. Número um, é a Bertona designada, que é a única production car que eles designed. Tudo o resto era Kinnanfarina. Então, há sempre essa estima na it. E, originalmente, esses carros não eram baratos Ferraris. Eles eram baratos dinos. E, os dealers estavam tendo a hard time selling it porque as pessoas queriam ir para o dealer e comprar um Ferrari. Então, eles tiraram o Dino baratos Então, sendo um Series 1 U.S. car, basicamente, ele tem o próprio engine europeu. Ele tem um pouco maior de compressão, diferentes cams, não tem converter catalytica. Então, é tipo um U.S.-spec car com um motor de euro. Quanto? Ele tem 255hp. Então, deixa eu te dizer... Jornalistas não são bons em matéria. Você disse 245? 255. 255, então deixa eu te dar 345 mais, e você pode levar o Lusso aqui. E deixa eu te divertir com esse carro. A gente vai entrar agora em Mulholland. É uma das estradas mais famosas aqui. Inclusive, dá nome a um filme. O pessoal chama de The Snake, a cobra. Muito comum no final de semana você ver dono de supercarro brincando em Mulholland. Eu mostrei um pouco dessa estrada no teste do Mustang, dois anos atrás aqui no Acelerados, mas ela estava muito em obras, muito parada. Vamos ver se hoje está melhor e dá para a gente se divertir um pouco mais aqui. com duas Ferraris V8, de quatro lugares, separadas por 43 anos. Ei, Casio, então você está pronto para provar algumas das nossas melhores camadas aqui? Bom, e o Anthony sabe que ele está com 600cv ali, e ele está acelerando, ou seja, ele confia plenamente que eu posso acelerar tudo que der aqui para poder acompanhar ele, e a Dinozona que vai segurar a onda. É incrível como, depois de todos esses anos, esses carros, eles se sentem o mesmo. Você vê o carro no carro do carro, e você sabe que vai ter essa ótima experiência de condução. A gente normalmente não deixa a janela aberta quando está gravando, porque o vento suja muito o áudio, mas eu acho que vale a pena sujar um pouco esse áudio para vocês ouvirem a sinfonia desse V8. Uma característica dos motores Ferrari, uma litragem baixa em relação ao número de cilindros. cilindros, você tem 3 litros em um V8, normalmente 3 litros é uma litragem de motor de 6 cilindros. Então, o que isso acarreta? Você tem cilindros menores e com um curso mais curto, bastante curto os V8 Ferrari. Isso permite que o motor gire muito. Se você imaginar, é o mesmo princípio da Fórmula 1 aliás. Se você imaginar em 1975 um V8 girando a 8 paus, é o que diferencia uma Ferrari de um carro comum, de um carro qualquer. Eu realmente gosto de como a posição de condução nesse carro. Isso te dá muito a sensação do velho do carro, mas, ainda assim, eles fixaram algumas coisas em relação a que os meus pés estão mais alinhados com os pedaços. Como você pode ver no meu carro, os seus pés estão deslizados um pouco. agora sim, estou pegando a manha dessa passagem de terceira para a quarta, e você tem que ser bem calminho, senão arranha. Eu gosto de como esse carro tem duas personalidades. Ele pode ser o mais calmo, mais calmo, você pode ter o Espresso enquanto você está conduzindo, falar no telefone com alguém, com o Bluetooth, e, então, se você quiser ir, rir algumas ruas no canyons, isso se torna aquele Ferrari tradicional que você sempre tem que ter pensado de ter e conduzir. uma coisa boa que o Ferrari se tornou muito bom nesses carros é o motor de condução. É muito bom como você está conduzindo o tráfego todo dia, e é muito fácil de manoeuvrar, o parque não é um problema. Quando você chegar em algumas ruas como esse, isso se torna realmente, e dá-lhe quase aquele sentimento antigo, como se você realmente não tinha tanta assistência de poder. a Ferrari que são sempre fechadinhos, o cluster aqui, né? Que era uma característica do design Pininfarina. Então essas pequenas coisas que só os entendedores aí, como o Anthony, podem dividir, que tornam esse carro ainda mais único. É difícil acreditar que estamos fazendo algo assim com quatro-seater Ferraris. Quem teria pensado que eles teriam construído quatro-seater carros que poderiam fazer assim. Basicamente, é o 2 Plus 2. Como você gosta do Dino GT4, Casio? O que você acha disso? São quatro carburadores aí, fazendo o V8 respirar ali atrás. Você nem precisa mudar muito de marcha, na verdade, porque o motor é bastante elástico. Você ouve isso, é uma sinfonia, né? Dá a vontade de começar... Dá pra cantar em italiano aqui. Meu excelente italiano, meus excelentes dotes de cantor. Eu acho que vou deixar você só com a música do V8 aí. Ó. Você pisa lá embaixo, e o torque vai carregando ele e ele vai. Vai crescendo. Começando a cantar pneu aqui. Tá dando pra se entusiasmar um pouco. Vou botar esse V8 pra girar aí. Que bela máquina! Que bela máquina! Que bela máquina! Eu tenho dois palavras para você dizer. Primeiro, congratulations. Obrigado. E segundo, obrigado. Que maravilha você tem aqui. Meu prazer, mano. Eu estou feliz que você gostou. A gente tem chances de conduzir mais tarde, mas para entrar em algo tão antigo e realmente sentir o quão analógico essas caras eram, e o quão avançado elas eram ao mesmo tempo, é uma experiência muito rara. Então, eu estou feliz que você gostou. Eu tenho dirigido muitos caros antigos. Eu tenho um velho Volkswagen Passat que eu fiz para o meu pai em Brasília. Eu nunca tive que ter um velho car que me dê tanta confiança tão rápido. Claro, você não está empurrando em Lusso, mas eu não estava sentindo medo de realmente seguir você. Exatamente. E você tem essa confiança de, cada vez em uma vez, dar um pouco mais, e o carro fala quando você está dirigindo. É basicamente o que faz. e o carro muda, e o carro muda. E o único que eu não consegui realmente acessar era o 4º, 3º downshift. E eu meio que ficou meio que no meio. Exatamente. Exatamente. É um problema. Um pouco de coragem com a gated-shifter. e eles ficam meio quebradas. E aí você blip os revs. Você blip, e vai dentro, e é parte da experiência. Cool. Como você gostou do Lusso? Eu gostei. Isso acima as minhas expectativas. Você entra em um carro e pensa que é um novo, moderno carro. Mas, quando você entra em um carro como esse, você realmente sente o que os engenheiros fazem o seu trabalho. É o mesmo que o outro carro. Ele fala para você. Você vê um carro de 4º, você fica meio... não sei o que dizer. Jadido? Jadido um pouco. É um bom termo para isso. Mas, quando você abre a gateda, você pensa que você está em um 430 Scuderia, 488 GTB, você pensa que você está em um desses carros. E é fantástico. É um carro para um carro que faz tudo. Você vê algum do seu carro, algum do seu carro DNA, nesse carro? Ah, tem tantas. Justo, tudo. Quando você vê o carro prancado no piloto, você fica no gás, você sente a aceleração. E a grande coisa sobre isso é que você sente que você está conectado com o carro. Você perde isso com muitos carros. Mas, com isso, você se torna parte disso. E esse é o que você vê com o outro carro. E é bom que eles foram capazes de carregar isso com 40 anos mais tarde. Eu amo esse carro, o fato de que é um R$300,000 car, mas não tem adaptável cruise control. Não tem muitos autônomos funcionários. Exatamente. outros carros que têm. Esse carro diz que você tem que dirigir. É um carro de carro de carro. É um carro de carro de carro. É um carro de carro de carro que você pode usar todos os dias. Nós estávamos nas ruas regulares para vir aqui. Eu tinha um modo automático e me senti como ter um Espresso enquanto eu estava dirigindo. Legal. Devemos dirigir mais? Vamos fazer mais. Quarta para a terceira. Entrou uma quintola aqui. Errou!